Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim falar algumas diferenças de pessoas que tem resultados e outras que não tem resultado. Quais são as diferenças que ela tem? Quais são as características de pessoas que tem resultado? Bom, primeiramente, uma pessoa que tem resultados, que eu percebo, primeiramente ela não pensa que esse negócio não dá certo, na verdade ela pensa que realmente dá certo os negócios dela online, tá? Eu vejo muitas pessoas iniciantes aí, eles querem já focar em persílios, essas crenças limitantes, falando o seguinte, ah não, esse negócio não é pra mim, esse negócio aí não serve pra mim, só que não é verdade, pessoal, é que na verdade ela tá fazendo errado, né? Eu não sei o que ela tá fazendo errado, mas dá certo sim, a única coisa que ela está fazendo é que ela não está fazendo algo certo. Outra coisa também é que aqueles que estão começando a trabalhar com marketing digital, quer entrar na parte de emagrecimento, ganhar dinheiro online, cara, sinceramente, pra quem que, por exemplo, quem que tá entrando de emagrecimento, tem que ter uma boa experiência na parte de emagrecimento, e quem tá entrando na parte do marketing digital, normalmente é pessoas que tem resultados, sabe? Não vou falar assim que a pessoa, ela não tem resultados e dá pra trabalhar com marketing digital. Cara, até dá, porque eu sou um exemplo desse, tá? Eu não tinha resultados e eu comecei a ter resultados com marketing digital, tá? E assim, eu sou prova que realmente dá certo pra quem que não tem resultados com marketing digital. Porém, eu não aconselho começar já direto, galera, porque assim, como você vai mostrar resultados pra galera, ou até mesmo você vai falar assim, ah galera, ó, venda desse jeito que dá certo, compre o curso tal que dá certo, né? Porque eu coloquei a metodologia de tal modo que essa metodologia vai dar certo porque eu vendi. Na verdade, assim, ela não vendeu, né? Não vendeu nada. Tem algum que ela vai ensinar uma pessoa pra vender que se ela nunca vendeu, né? No marketing digital. Essa é uma das coisas também que é complicada pra quem quer começar. Já comece, por exemplo, em um nicho diferenciado, pessoal. Comece em um nicho que, sei lá, assim, não seja emagrecimento e nem marketing digital, sabe? Eu vejo vários empreendedores aí digitais, eles começando em nichos diferenciados. Não só, não começando em marketing digital já direto de cara, assim, Mas começando em uma área, assim, de gambos, que eu posso falar, hein? Opa, pessoal, tá caindo aqui, ó. Um nicho mais, menos concorrido, só que bastante demandado, digamos assim, entendeu? Então, por isso que eu falo pros iniciantes não desistirem, porque, cara, é complicado a pessoa começar com marketing digital e já querer falar sobre ganhar dinheiro online. Porque a pessoa não tem resultado, entendeu? Então, desculpa que tá caindo esse negócio aqui, galera. Tô tentando fazer um negócio aqui, o negócio tá caindo, mas... Mas é, eu tive um insight agora aí sobre essa questão e eu gostaria de passar pra vocês, sabe? Porque é complicado as pessoas já querem ter resultado já de primeira. E o Mindset também é diferente, assim, sabe? A pessoa não pensa no Mindset positivo, ela já começa pensando no Mindset negativo e também ela quer ganhar, sei lá, digamos, 10 mil já no primeiro mês. Pô, cara, até eu queria ganhar 10 mil no primeiro mês. Não funciona desse jeito, galera, não funciona. No marketing digital, você tem que construir uma estrutura online. E também, a outra diferença de uma pessoa que tem resultados com marketing digital, aquela que foca em uma única estratégia, digamos assim. A pessoa que, por exemplo, ela tá no blog, né? Ou não, vamos falar aqui no meu caso, aqui no YouTube. Se você tá trabalhando com YouTube, foque no YouTube, tá? Não fica tentando pegar, por exemplo, YouTube, pega, sei lá, blog, Facebook, Instagram. A pessoa quer abraçar tudo de uma vez, sabe? É bem errado isso aí. A pessoa tem que fazer da maneira certa. A maneira certa seria você trabalhar com uma única estratégia. Que seria, por exemplo, só pegar frame no YouTube, entendeu? Então, essa é a melhor forma de você começar dentro do marketing digital. Essas aqui são algumas dicas que eu tô dando pra vocês sobre diferenças de pessoas que têm resultado e outras que não têm. Uma das principais coisas que eu vejo na maioria da galera aqui, quando eu falo só pra fazer curso, né? Ah, não, não quero fazer curso porque a galera só quer empurrar curso e tal, só quer empurrar coisa pra mim, vender curso e tal. Então, eu falo, tá, mas dá vontade de falar assim, ó, tá, você comprou algum curso? Não, nunca comprei. Então, como você vai saber se vai ter resultado ou não, entendeu? Até mesmo, se ela comprar o curso, tem a questão do reembolso de, sei lá, 7, 15, 30 dias, dependendo do curso que você comprar. Mas, cara, não tem como. A pessoa, se ela quiser, é porque a internet é o seguinte, você tem coisas achando na internet? Tem, mas só que quando você acha coisas na internet, tá tudo espalhado. Você não sabe qual que é a forma de você seguir no negócio. E quando você tem um treinamento em bão, treinamento bom, tá? Eu só indico treinamento bom também pra galera, tá? A galera pensa que eu só indico coisas pra poder vender, mas também não, tá? Eu não fico indicando coisas que eu não acredito. Eu só indico coisas que eu acredito de pessoas competentes e eu sei que eles têm resultados, tá? Tem muitos gurus aí na internet que ficam falando que tem resultado com o marketing e tal, só que não tem nenhum resultado com o marketing e tal, tá? Então, funciona o seguinte, galera, ó. Quando eu indico um treinamento, quando alguém for, vier, na verdade, falar comigo no WhatsApp, cara, você vai falar assim, ó, Diogo, qual que é o melhor conselho que você pode me dar no marketing e tal? Eu sempre falo, faça um treinamento, é isso. Às vezes a galera acha que eu tô querendo vender, na verdade não é, pessoal, sabe? Esse negócio aí de querer vender, eu não vou mentir que eu ganho comissão sim, é? Eu ganho comissão se eu vender. Só que, cara, imagina, se você não investir num treinamento que, por exemplo, a Fórmula Negócio Online de R$497, hoje tá R$297, R$200 de desconto. E se você não investir num negócio agora, você vai ficar tentando até quando pra ter resultados com o marketing e tal, entendeu? Tá, e alguns vão falar assim, ah, Diogo, ó, não tenho dinheiro agora pra poder investir no treinamento e tal. E o que você me aconselha a fazer? Sei lá, tem um cara aí que me encontrou aí na internet e ele falou assim, cara, ó, eu não tenho dinheiro agora, só que eu vou investir em... eu tenho um dinheirinho só, mas não tanto assim, mas eu vou pegar, vou começar a fazer brigadeiros e começar a vender no semáforo. Cara, olha o naipe do cara, né, olha o tipo do cara, cara, que é pra ir pra cima, sabe? Tem gente aí que tem saúde, tem gente que tem a possibilidade de ter um dinheirinho também, sabe? E ele fala que não tem dinheiro e acabou. É a última questão dele que ele fala. Não tem dinheiro e acabou. Quero que você me dê dicas aí pra ter resultados com o marketing e tal. Então é difícil ajudar uma pessoa dessa, né? Tem gente que, assim, sabe, desculpa a palavra, mas para de ser mão de vaca e investe no curso, cara. Pô, o cara gasta, sei lá, tem gente que gasta duzentão em uma balada, tem gente que gasta, sei lá, duzentão com a família no final de semana. Pô, por que ele não gasta duzentão agora pra família? Isso é um investimento aí pra sua família. Você investe e depois você vai ter o retorno financeiro. Diferente de você quando você vai comer alguma coisa fora, diferente de quando você compra uma roupa de duzentos reais, ou até mesmo celular aí de sei quantos mil reais aí, e você investe num negócio desse, você não vai ter retorno financeiro. Quando você investe num treinamento, você tem o retorno financeiro, entendeu? Então, assim, cara, tem que pensar um pouco diferente, tem um mindset diferenciado, sabe? Não fica pensando que você vai gastar. Isso é um investimento pro seu futuro, pra sua família, se você tiver uma família, tá? Então faça dessa forma, pense dessa forma, tá? Não vai pensar que, ah, o cara só tá querendo vender pra mim. Não, assim, com certeza, existe pessoa querendo vender, mas não é todo mundo também, né, pessoal? Não é todo mundo. Então, essa aqui é uma dica pra mim das diferenças de pessoas que tem e não tem resultados com marketing digital, tá? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, se você gostou desse vlog aí, digamos aí, deixa o seu like aí embaixo aí também no vídeo. E também, não se esqueça, se inscreva no canal também, pra você estar acompanhando cada vídeo que eu estou postando aqui no canal, tá ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda. E lembrando, galera, ó, aproveite que o Fórmula Negócio Online, ele tá de R$ 497,00 por R$ 297,00. Quem queira investir realmente num treinamento top aí, o top Brasil, pra vocês estarem tendo resultados com marketing digital, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus